Olá, eu sou Alex Schultz, comunicador, piloto e instrutor de moto-velocidade. Eu sou entusiasmado, amo corridas de moto-velocidade e pratico esse esporte há 14 anos já. Nos últimos seis anos, eu estou com a Yamaha correndo na R3 Cup. Vem comigo! E agora eu vou mostrar para vocês a nova Yamaha YZF-R15 ABS. Logo a primeira impressão, bati o olho de longe, eu já vi que ela é uma inspiração da icônica YZF-R1. A carinha dela, o jeito, as linhas modernas. E aqui você encontra outra característica maravilhosa que eu achei, que foram esses faróis. Com essa luz de LED, combina muito com essa entrada em M aqui, que é de moto de corrida esportiva mesmo. Intimida, né? O olhar que ela põe para frente. Com certeza a luminosidade vai ajudar muito na condução. Então, seguindo com as linhas arrojadas e modernas, de cara já nota a bolha. Uma bolha que tem uma angulação muito race, muito esportiva, que vai trazer um aspecto de uma pilotagem bem divertida. Já dá para imaginar aqui carenado de capacete acelerando, porque o rastro de vento aqui vai ser muito bom. Já visualizo ela numa pista ou no uso do dia a dia mesmo. Chegando aqui na parte traseira da moto, a gente já identifica a lanterna traseira de LED. Tenho certeza que as pessoas vão ver de longe e vão achar que é uma R1. E a parte do banco aqui, que é bipartido. O banco bipartido também vai trazer muito mais conforto para o piloto e a garupa vai ficar em uma posição esportiva. Por conta dessas linhas, por conta desse vazado na carenagem, essa rabeta mais alta, de longe você nota que ela é da família R, uma super esportiva. A qualidade japonesa a gente nota nos detalhes. Quando a gente vê de perto aqui, na parte lateral da moto, nos frisos aqui que protege toda a parte interna do motor, escapamento, radiador. Você vê os adesivos com as linhas que acompanham a moto. Ou seja, o cuidado com essa moto foi de ter uma moto linda, robusta e que aparenta ser muito maior do que ela é. Quando a gente desce para a parte das rodas, você já nota também qualidade. Uma roda de liga leve, o aro 17. Você já vê que tem um pneu mais largo, que raramente você vê em motos de baixas cilindradas. Para a esportividade também tem o freio a disco. ABS duplo, ou seja, para quem quer esportividade e ter uma pilotagem bem race mesmo. E quando a gente vem para o motor, a gente vê que a mecânica aqui também é de ponta. Monocilíndrico, 155 cilindradas, tem o sistema VVA, que é a válvula de admissão, que deixa ela potente e um torque para quem gosta de uma pilotagem mais esportiva. Seguindo essa parte da moto aqui, do motor, com alta tecnologia, da Yamaha, você já vê uma pedaleira que vem muito para a esportividade também. Além de ter essa parte retrátil aqui, para os pilotos que fazem curvas mais acentuadas, você nota que ela está um pouco para trás e para cima. Quando subir na moto, vai deixar um posicionamento bem mais racing. Em vez de uma pedaleira que é fixa e pode levantar a traseira da moto, aqui ela vai retrair e vai deixar o piloto mais seguro. Um escapamento que tem detalhe, essa parte aqui de carbono, deixa a moto muito mais robusta, mais bonita, premium mesmo. E o pneu traseiro, uma moto de baixas cilindradas, você vê esse pneu em umas motos maiores, que é a mesma largura da R3. O que me impressionou, realmente me surpreendeu, foi essa parte do tanque. Tem uma largura notável que é maior, vai ter aqui esse desenho aerodinâmico aqui para as pernas, vai ajudar muito na pilotagem. E esse bocal aqui, tampa de tanque no estilo aviação. E depois de muito namoro, finalmente eu vou subir nela e sentir realmente toda a esportividade dela. É aqui que você vê o cockpit da moto, O painel digital de LCD já berra aqui, você vê ele grande, bem iluminado. No display estão contagiros, medidor de combustível, indicador de marcha e indicador VVA, que mostra quando o sistema privilegia o funcionamento esportivo. Outro recurso destinado à esportividade é o Shift Light, localizado na parte superior do painel. Ele indica o momento ideal para a troca de marchas e pode ser ajustado pelo condutor para acender na rotação de sua preferência. Merecem destaque os indicadores instantâneo e médio de consumo, que é perfeito para quem busca economia. Outras funções disponíveis são o velocímetro, o odômetro total e dois parciais, trip 1 e trip 2, e Full Trip, que indica a quilometragem percorrida na reserva de combustível. Relógio e ainda as luzes indicadoras de piscas, farol alto, neutro e alerta de temperatura do motor. Alerta de funcionamento de sistema ABS e luz de advertência do motor. A R15 ABS também conta com câmbio de seis velocidades, que é uma coisa muito boa para uma pilotagem econômica. Você pode usar marcha alta em rotações mais baixas. E as trocas de marchas são feitas de uma forma bem mais controlada e suave, por conta da embreagem deslizante assistida. Além de evitar uma redução brusca do motor, por conta de uma frenagem excessiva, ela também evita o travamento da roda traseira e que ela fique chacoalhando. Ou seja, fica muito mais controlável a sua curva. E esse chassi do tipo Delta Box traz equilíbrio entre rigidez e leveza, para entregar mais estabilidade em altas velocidades e também em curvas. A parte mais interessante do chassi Delta Box é que ele é desenvolvido em pistas de corrida, para essa moto ficar ainda mais esportiva. As suspensões da YZ-FR15 são nitidamente mais robustas quando comparadas aos modelos do mercado até 160 cilindradas. Por isso, são capazes de copiar as irregularidades com maior eficiência, garantindo controle na condução. A balança da suspensão é do tipo monocross. É totalmente confeccionada em alumínio, garantindo baixo peso e minimizando torções. Outro destaque da suspensão traseira é a fixação do amortecedor através de links, que garante maior conforto e suavidade na absorção de impactos. A principal vantagem desse sistema é que você pode adequar a sua pilotagem, se você quer algo mais suave e macio, como o uso urbano, ou você pode deixá-la mais rígida para um uso mais esportivo. Na dianteira, os tubos internos dos amortecedores são reforçados, minimizando torções do garfo, o que resulta em uma maior estabilidade e controle da moto. E se tratando de uma Yamaha, sua qualidade japonesa e a durabilidade são referências. A R15 ABS possui três anos de garantia e conta com o programa Revisão Preço Fixo. Ou seja, o preço das primeiras sete revisões é o mesmo em todas as concessionárias Yamaha participantes. E o pagamento pode ser parcelado em até seis vezes, com direito à mão de obra gratuita, nas duas primeiras revisões. Além de ir a uma concessionária Yamaha, você também pode escolher comprar a sua R15 sem sair de casa. É só acessar o e-commerce da Yamaha, yamahablustore.com.br, a qualquer hora e de qualquer lugar, e escolher a melhor forma de pagamento, no boleto, financiada ou parcelada em até 12 vezes em dois cartões de crédito. Em oito cliques, você garante a sua moto e ainda pode recebê-la em casa. O óleo lubrificante Yamalube 10W40 e demais peças do modelo também podem ser adquiridos online, pela Blue Store. E os serviços podem ser agendados pelo aplicativo Blue Club. É muita facilidade. Yamaha YF-R15, a sua porta de entrada para a família R-Series. E a sua porta de entrada para a família R-Series. Algoot 16W40